Estava aqui me preparando para gravar esse vídeo, o que você está assistindo, né? E cara, eu me deparei com a seguinte notícia, a Federação Italiana de Futebol proíbe os times do Campeonato Italiano de usarem uniformes na cor verde a partir da temporada 2022-2023. Aí eu fui ler, né? Fiquei bem curioso, fui ler, falei, por quê, né? Qual que é o motivo? Sassuolo tá ferrado, né, meu amigo? O uniforme é basicamente verde? Aí o motivo é, porque os telespectadores italianos falaram que uniformes na cor verde mesclam com o gramado e não dá pra assistir direito o jogo, não dá pra saber direito o que tá acontecendo. Eu, sinceramente, acho que não tem nada a ver, mas ó, tá proibido, tá? Já é uma questão imposta aos times. Vamos ver como é que vai ser a resposta do Sassuolo e também de outros times que vestem a cor verde. Eu quero saber a sua opinião, o manto verde realmente te confunde quando você tá vendo um jogo? Você não consegue saber o que tá acontecendo? Você concorda com essa imposição da Federação Italiana de Futebol? O que que tu acha? Coloque aí nos comentários. O vídeo de hoje tá muito top, então, sem mais enrolações... Solta a intro! Ficou ruim esse, né? Solta a intro! São Paulo já está ficando sem paciência com o Deportivo Maldonado em relação à transferência de Caleri. O tricolor paulista já melhorou os valores da primeira proposta que foi rejeitada e estipulou esta quinta-feira, dia 15, como data limite para receber uma resposta. Como a janela na Europa só fecha no final de agosto, a ideia do clube uruguaio, detentor dos direitos econômicos de Caleri, é esperar novas ofertas e ficar cozinhando o São Paulo enquanto isso. Os valores da oferta são mantidos em sigilo, mas o que se sabe é que a proposta é de compra em definitiva do argentino, com o contrato até 2024 e com os pagamentos começando a partir de 2022. Caleri já deu seu aval para o negócio, então agora vamos ver se o Deportivo Maldonado vai responder hoje o São Paulo e caso não responda, o tricolor paulista deve mudar a sua postura no negócio. Pelo menos é o que informa o Globesport.com. O atacante Ademir, que foi destaque do América Mineiro em 2020, entrou nos últimos seis meses de contrato com o Coelho, então já pode se dar um pré-vínculo com qualquer outra equipe e sair de graça em janeiro. Quem aparece agora como principal interessado é o rival Atlético Mineiro, que já fez um primeiro contato com o clube do América, sinalizando que pode pagar o valor para contratá-lo agora. Mas vale a pena lembrar que nenhum dos clubes confirma as conversas. Ademir é alvo também de outros times aqui do Brasil, onde até alguns meses atrás tinha uma proposta do Palmeiras. O jogador não joga desde o dia 20 de junho, que foi quando ele se lesionou, e o América agora estuda negociá-lo para pelo menos receber um valor em cima do velocista, ao invés de perdê-lo de graça no começo do ano que vem. Tiago Mendes já se aproximou um pouco mais de ser reforço do Flamengo para a temporada. As conversas já vêm acontecendo faz algumas semanas, e agora o Globesport.com informou que o volante já manifestou junto ao time francês, que tem desejo em voltar ao Brasil e defender a camisa do time rubro-negro. No último sábado, o Flamengo apresentou uma oferta de empréstimo com opção de compra, e o Lyon já respondeu, avisando que aceita sim liberá-lo, mas pede que coloque no contrato uma obrigação de compra por parte do time carioca ao final do período. O Flamengo segue o timista, que vai fechar o negócio nos próximos dias. Inclusive, a esposa do jogador já fez postagens na internet indicando uma mudança, que já foi o suficiente para empolgar a torcida do Flamengo. Basicamente, a ideia do Flamengo agora é se acertar com o Lyon e colocar alguns gatilhos no contrato para que o clube seja obrigado a comprar a Tiago Mendes. Por exemplo, se ele fizer 70% dos jogos nesse um ano, se ele marcar 5 gols, se ele levar algum título, os times estão definindo os gatilhos para essa obrigação de compra. Mas tudo indica que deve ter um final feliz para a equipe do Flamengo. Agora que eu já falei do Brasil, me dá aquela moral. Tu não deu moral ainda? Não vou nem falar nada para você, beleza? Fica tranquilo. Martelo botando joinha porque ajuda pra caramba. Se inscreve no canal e ativa o sininho para você sempre ser notificado quando for saindo algum vídeo novo. Aproveita também, vai conhecer o meu canal de games. Soltei um vídeo ontem bem da hora de um jogo satisfatório pra caraca. Se liga no trechinho. Vai lá conferir, se tu curtir, se inscreve, beleza? Vou deixar na descrição o link dele, o link da minha página do Facebook que eu faço lives todos os dias e também o link do meu Instagram. Agora, bora continuar com o nosso vídeo dando aquele rolezinho pela Europa. Hoje, dois gigantes de Manchester apresentaram seus novos mantos titulares para a próxima temporada. O novo manto do Manchester United tem um design retro inspirado nos uniformes usados nos anos 60. Ele tem a cor vermelha como cor predominante, onde a gola, os punhos e as três listras da Adidas vêm na cor branca. Podemos ver também no manto, pela primeira vez, o logo do novo patrocinador Master, que é a Team Viewer. Já o manto do Manchester City faz homenagem aos 10 anos do título inglês da temporada 2011-2012. Ele vem na cor azul celeste e traz detalhes em branco nas axilas e nas laterais. No corpo, são colocados vários números em estilo placar de estádio enfileirados. Dentro da gola, vemos o número 93-20, que foi o minuto exato em que Agüero marcou o gol do título na temporada 2011-2012. Eu quero saber na sua opinião, qual manto tu achou mais top? Você gostou desse estilo retrô do Manchester United, que inclusive está vendendo também a versão manga longa, para ficar bem retrô mesmo, né? Lembrando lá os anos 60, os mantos usados naquela época. Ou tu achou mais bonito esse azul celeste do City, em homenagem ao título da temporada 2011-2012? Coloque nos comentários. Barcelona hoje também foi um time que apresentou o seu novo manto, e ele foi o reserva para a temporada 2021-2022. Segundo a Nike, a camisa homenageia e se inspira no empoderamento feminino, e também na diversidade de gênero. O lilás é a cor predominante da camisa, numa tonalidade chamada de mauve. Nas laterais, são colocadas faixas, sendo do lado direito em vermelho, e do lado esquerdo na cor azul. A gola é no formato V, e também vem na cor lilás. A marca da Rakuten é estampada nos mantos masculinos, e a da Stanley é nos mantos femininos. O terceiro manto ainda não foi oficializado, mas já vazou a foto dele, onde nele podemos ver três listras na cor magenta, e gráficos ao longo do corpo, que destacam pontos turísticos da cidade de Barcelona. Eu vi que na internet a galera ficou bem dividida, muita gente falando que ficou bem legal esse uniforme lilás do Barcelona, e muita gente não gostando, achando que não tem nada a ver com a equipe do Barça, tá? Eu quero saber a sua opinião em relação a esse novo manto reserva, e também o manto 3. Coloquem nos comentários. Keline, campeão da Eurocopa com a Itália, está livre no mercado desde o começo desse mês. O jogador já recebeu sondagens de alguns clubes, mas confessa que ainda aguarda uma oferta da Juventus. Em entrevista a uma rádio italiana hoje, o empresário do zagueiro falou o seguinte, abre aspas, Primeiro, a Juventus tem que fazer uma oferta, até hoje não houve nenhum contato deles. Estamos esperando a Juventus falar quando podemos sentar e conversar sobre o novo contrato. Keline foi um símbolo da Juventus durante muitos anos. Agora estamos esperando algum clube, ele é um agente livre, e que jogou a seleção italiana e foi campeão da Euro. Fecha aspas. Segundo o jornal Gazeta do El Esporte, a Juventus vai sim apresentar um novo contrato ao italiano de 36 anos, assim que ele voltar de férias. E a ideia da velha senhora é que ele se aposente por lá. Chelsea não está disposto a esperar um ano para que Haaland tenha multa de 75 milhões de euros, já que vai contar com a concorrência de vários gigantes europeus. Então os Blues ofereceram ao Dortmund dois atacantes como parte de pagamento para trazer Haaland agora. E eles seriam Tammy Abraham e também Callum Hudson-Odoi, que inclusive foi alvo do Bayern de Munique na temporada passada. Pelo menos é o que informou a emissora inglesa Sky Sports. A emissora cita que o Chelsea considera isso uma missão impossível, e está disposto a fazer o máximo esforço para que o norueguês chegue nessa janela. Um dos maiores problemas do negócio é que seu empresário Mino Raiola exige 40 milhões de euros só de comissão para venda. Borussia já avisou que a única forma de vender Haaland seria uma oferta irrecusável, e o Chelsea pode ser o clube a fazer essa proposta. Olha, o Chelsea falou que pode oferecer Tammy Abraham e também Callum Hudson-Odoi, mas não foi divulgado na imprensa o valor que ofereceria a mais para contratar o Erling Haaland, tá? As conversas estão acontecendo, o Borussia já avisou que só vende o jogador por 175 milhões de euros. Então o Abramovic vai ter que liberar o cofre e dar muita bufunfa para conseguir contratar o Erling Haaland e deixar ele como o novo camisa 9 da equipe. Dinheiro não é problema para o Roman Abramovic, dono do Chelsea, e ele já falou que está disposto a pagar muita grana pelo Haaland. Vamos ver o que é que vai dar essa negociação. O que você acha de uma grana e mais Hudson-Odoi e também Tammy Abraham? É um negócio bom? Ou você acha que é melhor o Borussia continuar realmente com Haaland? Coloquem nos comentários. Bom, galera, essa foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem sobre tudo, bora bater um papo, ter uma discussão sadia. Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho